Eu gostei logo, bastante, eu li e reli e já gostei. Eu já conhecia a poesia dele, porque eu fiz, inclusive, a orelha do livro anterior. De modo que eu já conhecia a poesia do Carmo. E quando li esse livro, eu achei muito bom, gostei muito. Ele tem alguns pontos, assim, a pedra, a melancolia, são coisas muito fortes que estão presentes nele. O Silviano fala muito disso, muito bem, inclusive. A melancolia tendo diferentes, acho que podendo ser vista de diferentes ângulos, diferentes aspectos. Não é uma coisa simplesmente tristeza, entende? Mas também abre, é uma abertura de outras possibilidades. Esse pretexto mesmo é ótimo, esse chamado pretexto. Porque é um poema em que ele fala da infância. E você vê, tem a ver até com melancolia, porque, num certo sentido, é saudades. Que saudades eu tenho do passado? Mas, em algum tempo, quando ele descreve isso, há uma certa alegria muito grande. Quer dizer, é a tal melancolia de que eu estou falando. Então, tem que saudades tenho do passado? Da infância, onde tudo era sereno. Da neve que cai sobre os carros. Do vento suave, que toca meu rosto. E do abraço de minha mãe. Meu pai ia me jogar para o alto. E eu, com a certeza de que ele me abraçaria, ficava feliz e sorridente ao flutuar no ar. E sem pressa, e sem alterar as forças da natureza, cair em seu colo. Que saudades tenho do passado? De minha infância, onde tudo era sereno. Implica o quê? Que hoje não é mais tudo sereno. Que hoje não é a melancolia. E, ao mesmo tempo, uma grande felicidade da lembrança do passado.